Música Os estoques de café tiveram redução aqui no Brasil. O levantamento realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, sobre os estoques finais privados de café da safra 2014-2015, apurou um volume de 13.580.000 sacas em todo o país. Esse número representa uma variação negativa de 5,4% com relação às 14.360.000 sacas da safra 2013-2014, apuradas na pesquisa de 2015. Segundo a pesquisa formulada pela Superintendência de Informação do Agronegócio da Companhia, o café arábico abrange 92% do total estocado, concentrando no estado de Minas Gerais, que é o maior produtor nacional, mais de 9 milhões de sacas. Já para os estados aqui do Espírito Santo, também do Paraná e São Paulo, os estoques totalizaram um volume de 3.300.000 sacas, sendo 2.500.000 de arábica e 760.000 sacas de conilão, com uma redução de 18% frente ao estoque final do ano anterior. Os demais estados registraram um volume de 540.000 sacas. Sendo essas, 344.000 de arábica e 201.000 de café conilão. Para a realização desse levantamento, foram pesquisados 669 armazenadores privados, com a emissão de formulários para 1.057 armazéns. Desse total, a Conab recebeu informações sobre 748 armazéns. A pesquisa, que é realizada anualmente pela Companhia Nacional de Abastecimento, ela gera uma informação para a formulação de políticas públicas setoriais, pelos órgãos governamentais, para a cadeia produtiva de café e também para segmentos da sociedade interessados na oferta e distribuição do café no país. E aí